Olá, criadores! Esse casal de pato mandarim e pato Carolina irão para o nosso amigo Alain de Mauritânia Será. Esses dois aqui, o da esquerda é o macho do Carolina e o da direita é o macho do mandarim e a patinha lá do canto é a fêmea do mandarim. Nesse outro lado nós vemos a fêmea do Carolina. A história é dia da manhã, vai para Arco Verde, de Arco Verde está seguindo para Serra Talhada. E de Serra Talhada ele vem buscar lá de Mauritânia, Ceará. Um pouco distante, né? Mas está seguindo. Então aquele que não é inscrito no canal se inscreve, deixa o like, compartilha o vídeo. Assim estará ajudando muito no crescimento do canal. Um forte abraço a todos. Obrigado pela confiança ao meu amigo Alain. Vale salientar que não estamos vendendo ovos, com exceção de ovos, com exceção de ovos de gâncer, sinaleiro, chinês e pardo. Não estamos vendendo ovos ainda para receber esse ano. Forte abraço a todos e que Deus abençoe. E aí E aí E aí E aí